Boa noite a todos e a todas Vindicando aí ao Pierre, ao Alíbal, aos escritários da Guerrilla Cubana Filma, Espin, Goliath, entendeu? Vamos mandar um som aí, com muita joia também Vamos dar agora a real aí As voando se passando em todo aquele jeito Superando os problemas com total respeito Que seja simples e tão magnífico E com suor e muito esforço do meu sacrifício Vê se tiramos a frente e vês Três mundos seis, pra não se fuder o que fez Minha vida cobre e também te tá junto Quando você roda os seus apuros Correia que é foda, então se timide É embaçada, tem pra planta e pra creep E ela dá os parados, tudo que se passou E agora não é melhor, hoje aqui estou E vou, seguindo em frente no flow E já sabendo que é a vida e é apenas o show Tinha ganhando, bota a cara pra fora Que no final dessa novela será lembrado com glória Tá ligado? Manda um fórum aí, valeu Boa noite a todos E no final dessa história, tá pra cá É de glória, glória, glória É de glória, glória É de glória, glória, glória É de glória, glória É assim, a recuperação de testa foi extrema Já foi direto, por volta de um problema Segura os seus p.o. Aniquile-se largado, sem dor e sem dó Adquire da fitidão, sem ajuda de ninguém Adiantando vários lados, sem olhar a quem E se você soubesse, não falaria nenhum texto de mim Que eu consegue te surpreendir Lá vir em tua mente, tem que saber quais Os cabelos que te adiantam, que te ferram mais Mesmo assim, se rolar a mulher Não pensarei uma vez pra ver de qual é As mudanças são trágicas Ai cara, propícias a eficácias Pra quê? Isso é uma forma de teramentizar o efeito Melhorando pro amanhã Gente, melhorando Para o amanhã Perimito 13 Entendeu? Cadê o Barata? Vai representar também o Tecredo City Sonoma do Oeste Rapaziada aí no VDA MLF, Posto Total Tandara e D'Arraso também Tandara E Eka Andando pelas ruas Eu vejo várias coisas E não há prova Horrores das pessoas Que se submetem Agindo falsidade Enquanto em sua frente Ela diz que é em vontade Lá faz as ideias Vamos te dar notícia Eu te direi quem tu és O que tu me filha? Então mano Eu vou trancar, friar A amizade nunca vou guardar A luz já tá brilhando É um sucesso em nossas vidas Meus paralenses Esportar é o que liga A pente azul Como figurino quis Pra mim isso é receita Para sempre ali Entrando aqui Para os manos lá da firma Nos arrumando Passagem de ida Para que vejam Analisem com sinceridade Estejam vivos verdadeiros Com celebridade O Bracan DJ Ice Pierre Senhor Alíbo Senhor Alíbo Pode chamar nós aí Pegar o Paris Hinov Que nem as facs mesmo É isso aí mesmo Muito obrigado Pela oportunidade De colocar nós aqui Boa noite a todos aí Valeu Boa noite a todos aí 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 Obrigado.